Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Renato Santana. E aí galera, olha só que bacana. A gente, ontem foi concretado aqui o radier. E depois que a gente concreta o radier, o que a gente vem fazendo nas nossas obras atualmente? A gente tem aquele problema por capilaridade, umidade do solo. Conforme, ou seja, tá vendo ali ó, corredor aqui fora. Aquela umidade, a descendente que vem do solo, pode puxar e transferir isso daqui pro piso. O que a gente tá fazendo? A gente tá passando aqui uma membrana de cura, um impermeabilizante incolor, que vai ajudar o que até? A hidratar o concreto após ele foi feito, né? Não precisa mais jogar água, ou seja, não se joga mais água. A gente tá passando o produto aqui, que a gente vai utilizar ele como membrana de cura, impermeabilizante, né? Que vai proteger e também ponto de aderência pra fazer agora o contrapiso. Em cima, aqui da fundação do radier, dessa obra que a gente tá iniciando, tá? Olha só, é passada com rolo, né? Vai evitar também acontecer mais retração, né? Ou seja, isso aqui já é normal ela retrair, né? Ó, como tá sendo passada. São duas de mão, tá, pessoal? Lembrando, essa daqui tá sendo a primeira. Depois a gente passa a outra de mão cruzada. Pra ajudar, né? Manter ali sempre a qualidade. Depois que será feito após, é o contrapiso por cima. Que a gente vai colocar ele em cima disso daqui. Pra nivelar. Por quê? A gente tem esses detalhes aí, ó. Sobre a questão que a gente concreta. E fica algumas irregularidades, né? Que é a parte do concreto que isso é normal, comum. Essa retração, tá? Por isso que a gente faz essa regularização. Mas antes disso, a gente tá utilizando o produto, ó. Ele vem pronto. O que é o produto, pessoal, que a gente tá passando? O mais queridinho do Brasil, que a gente vem utilizando muito. Ó, isso daqui, ó. Vou começar aqui pra vocês entenderem melhor, ó. Evita frissuras, aumenta o brilho, diminui a sugestividade, tecnologia, ar-stress. E olha só o que ele é, pessoal. Ó. Ele é prime, selador, impermeabilizante, verniz e membrana de cura. 5 em 1. E o que que ele é? É o Elastement Smart Resina da Dry Labs, pessoal. O rendimento dele, né? Tem ali a porcentagem. 225 metros, né? Quadrado. Bolte de 18 litros. Ele vem pronto. Se vocês quiserem também diluir, também pode. Né? Eu gosto de utilizar ele puro. Pra ele ter mais resistência. Olha lá. Ó, aplicado. Com um rolo. Um rolo de lã. A gente consegue fazer a aplicação. Então, antes de fazer, né? O contrapis aqui pra trazer a nível zero. Pra gente começar a instalação. A gente tá passando isso daqui. E aí, não precisa jogar água, né? Até em laje, que a gente faz aí, obra de alvenaria. Vocês utilizando esse produto. Esse produto não vai precisar ter aquele problema de gastar com água. Tá aí, ó. A solução aí, pra vocês que não conheciam, passa a conhecer. Vamos lá. Elastement Smart Resina. Na Dry Leves. Esses são os produtos que a gente vem utilizando. Nas nossas obras de estilo. Tá? Fica o conselho. Obra boa. É obra bem feita. Obra bem feita. Com produto bem certo. Né? Produto bom. Dificilmente você vai ter dor de cabeça. A longo prazo. Pensa nisso. Qualidade ao extremo. Estil na V. Abraço. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nisso. Obrigado.